Você está participando de um programa de televisão e o apresentador te pede para escolher uma entre três portas. Apenas uma delas esconde um prêmio. Após isso, o apresentador que sabe onde está o prêmio abre uma das portas vazias e então te dá a opção de trocar de porta. O que você escolhe? Continuar com a porta que escolheu inicialmente ou trocar para outra que ainda está fechada? Qual dessas duas opções aumenta a sua chance de ganhar o prêmio? Ou será que tanto faz? A resposta para essa pergunta vai estar num comentário fixado.